Com as salas lotadas de hackers imortais, ficava mais difícil de jogar lealmente. Os jogadores já estavam cansados de perder para hackers. Havia uma pessoa misteriosa, que estava compartilhando mods hackers, tornando 90% dos jogadores mortais. Com o início dessa praga de imortais, agora em cada canto das salas havia hackers imortais. Logo muitos jogadores pararam de jogar. O clã de hackers SSM começou a demonstrar a potência dos seus hackers. Realmente era algo parecido. Preocupante para os desenvolvedores do Bomber Friends, chegaram ao ponto de entrar em contato com o líder do clã SSM, pedindo para que parasse com os hackers. Pois se persistissem com os hackers, o jogo Bomber Friends iria acabar. Um hacker misterioso aparece. Inscreva-se no canal, já precisava de aqui. O novo curso nem a Tronca Malu 엄청 um pouco bronze.